Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês o centro de mesa que eu fiz pro aniversário do Arthur com o tema Mickey. Pelo lugar que tá posicionada a câmera, eu não vou conseguir mostrar direito, então eu vou mostrar meio deitadinho como que é, ó. É um Mickey, né? Um recorte no palito aqui, daí eu fiz esse coisa de EVA pra dar um suporte. E é um potinho de acrílico que nós vamos colocar amendoim japonês, tá? Então, eu fiz a basezinha dele assim. Então, ele tá... Eu vou ter que mostrar ele de lado pra vocês verem como que é ele inteiro, certo? Nós vamos colocar ele como centro de mesa da festinha, certo? Então, eu vou ensinar vocês passo por passo aqui o que vocês vão precisar. Primeira coisa, vai precisar de um potinho desse. Esse daqui é potinho de mousse, você encontra pacotinho com 10 por 4 e pouquinho, tá? Então, eu não sei. Acho que deve ter 100ml esse copinho. Tem a tampinha assim. Nós vamos precisar de um círculo. Esse daqui é de 3,8, que é o que eu cortei com este cortador aqui, tá? Esse círculo é de papel cartão, mas pode ser qualquer outro papel. Pode ser EVA, tá? Nós vamos precisar de um círculo. Eu cortei com esse aqui que eu tenho escalope, mas pode ser sem escalope mesmo. Pode ser só o círculo, porque o único cortador desse tamanho que eu tenho é esse. Esse aqui é de 5cm. Também é papel cartão. E um círculo desse tamanho aqui. Esse daqui é 6,5, tá? De diâmetro. Diâmetro. Ele é em EVA, tá? Eu cortei ele em EVA, cortei ele com aquele compasso de corte. Nós vamos precisar de um palitinho de churrasco, só que eu cortei o palitinho pra não ficar tão comprido. Ó, o palito original é deste tamanho. Eu cortei um pouco pra não ficar tão alto o centro de mesa. E aí, o Mickey ficava desproporcional. Esse aplique de Mickey, eu mandei fazer com o nome Arthur Henrique, eu comprei no Mercado Livre. Eu paguei R$15,00 por 12 unidades. Eu acabei comprando 24 unidades, né? E aí, o frete foi carta registrada, foi R$8,00. Porque eu tava procurando aqui na minha cidade, na cidade vizinha, a gente não encontrou. Já tava ficando em cima da hora, a gente não sabia o que fazer. Daí, eu achei no Mercado Livre e comprei por carta registrada. Mandei colocar o nome, ela coloca com ou sem o nome. E o nome que você quiser, você pede lá, ela manda a arte pra você ver. Ela faz outros personagens também. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do vendedor, certo? E é papel, tá, gente? Não é papel fotográfico mesmo, tá? Não é adesivo nem nada, não. Então, vai precisar de durex colorido branco e preto. EVA, um pedacinho amarelo, um pedacinho vermelho. Deixa eu ver a medida. Esse daqui eu cortei mais ou menos no olho, tá, pessoal? Mas aqui tem 11 centímetros por 5. 4,8. E esse aqui tem 8,5 por 5 também, tá? É mais ou menos no olho, mas... Às vezes vocês pedem a medida, tá? Cola de EVA e isopor e cola quente, que está esquentando aqui já. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vai pegar o EVA, vai colar aqui, ó. Dobrar ao meio e colar. E fazer esses cortes, ó. Vou fazer isso com amarelinho, vermelho já tá pronto. Então, vamos lá. Com a cola quente, você vai passar a cola aqui, ó. E vai dobrar. Ah, eu esqueci de falar da tesoura, tá, pessoal? Preciso da tesoura também. Daí você vai fazendo cortes assim, ó. Antes de chegar ao corte onde dobrou, tá, pessoal? Aqui colou, aqui que tá dobrado. Então, você vai fazer cortes aqui. Cortes um do lado do outro, sem chegar lá no final. Pronto. Isso é pra fazer essa parte aqui, ó. Tá? Então, você vai pegar cola quente. E vai passar um pouquinho aqui. Vai começar a enrolar. Tá? Tá? Ai, queima minha mão. Pronto. Depois disso aqui, pronto. Você vai continuar. Agora, você vai passar o vermelho em volta desse daqui. Daí você vai continuar aqui do lado, tá? Fez a mesma coisa com o vermelho. Colou, cortou. Continua colando ele aqui, ó. E aí E aí Tchau E aí Aí, cola agora o cantinho. Pronto. Essa parte está prontinha. Agora, vamos a parte de colar o Mickey no papel. Você vai colocar o Mickey assim, vai colar o palitinho aqui atrás, ó. Desse jeito assim. Eu vou puxar pra cá porque o fio da minha cola quente não vai soltar, tá? Você tem que colocar a cola quente no palito. E daí, sai retinho. Aí, após ter feito isso, você vai pegar o durex preto. Difícil agora achar a ponta. Eu não deixei. Você vai pegar o durex preto, vai encapar aqui, ó, o restante do palito. Onde tá aparecendo só. E vou passar também o durex branco aqui pra tampar. Esse palito. Porque como é centro de mesa, isso vai ficar... O lado certo vai ficar de frente pra algumas pessoas, mas... Atrás, isso vai ficar de frente pra outras pessoas. Então, às vezes, né, fica feio. Vamos dar um acabamento. Você vai colocar assim, ó. Pera aí. Deixa eu pegar mais. Um pouquinho a mais. Pronto. Vem colando assim. Chegou aqui no pretinho, corta. E faz isso aqui, ó. Não é o melhor acabamento do mundo. Porque a pessoa vai ver que é um palito. Mas, pelo menos, não fica aquele palito feio aparecendo. Né? Vamos cortar aqui direitinho. Pra também não ficar feio. Pronto. Pronto. Aí, tá vendo? Já melhorou, né? Já fica mais apresentado. Agora, vamos colar esse Mickey aqui dentro. Esse palito. Aqui dentro. Você vai achar o meinho. Vai abrir assim, ó. Vamos passar cola quente aqui. E colocar lá. Sempre com o arremate pra trás ali, tá, pessoal? Essa parte aqui, ó. Deixa pra trás. Pronto. Colou. Agora, vamos pegar o potinho. Tampa bem ele. Aqui, você pode colocar jujuba. Pode colocar... Amendoim japonês. É uma coisinha pra... Um petiscozinho, né? Aqui, ó. Vou colar... Esse círculo em cima do preto. Com cola de EVA mesmo, tá? Pronto. Agora, vou colar isso aqui em cima. Isso aqui em cima. Daí, tem que ser com a cola quente. Pronto. Pronto. Agora, eu vou colar o círculo preto aqui em cima. Vou colar com cola quente também, tá, pessoal? Pronto. Ficou assim. Tá mole a cola ainda, então tá derrapando. E agora, você vai colar esse aqui. Então, vamos lá. Passa a cola quente aqui. Prontinho, pessoal. Esse é o centro de mesa. Aí, é só colocar as balinhas, ou bala de coco, ou jujuba, ou amendoim. Você decide aí o que tiver mais fácil pra você. E pôr no centrinho da mesa. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique aí no gostei, deixe seu joinha. E se inscreve no canal pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. Beijinhos e tchau, tchau.